Na Zona Sul, câmeras de segurança flagraram o roubo de um carro no residencial Flórida. O caso foi na tarde de sábado. Dois criminosos se aproximam do veículo que está estacionado e aí abrem a porta. Eles chegaram a puxar a vítima para o lado de fora do veículo. Um terceiro bandido aparece e entra no automóvel. Até o momento, ninguém foi preso.